Em maio de 2019 eu comecei a minha preparação para o Enem e nos meus primeiros simulários eu não cheguei a acertar nem 30 questões. Na tela vocês podem ver o resultado dos meus primeiros simulários, vocês podem ver que tem um que tem 22 acertos, outro que tem 24, e depois eu comecei a pesquisar quais eram os meus erros e aí finalmente eu consegui chegar a esses resultados. Tem um resultado aqui que eu acertei 38 e tem outro resultado que eu acertei 34, agora minha média está de 34, já cheguei a acertar 35 também, mas tá, isso só são números, calma, vou já falar sobre os simulários e sua importância. Resumindo, fiquei frustrado e fui buscar realmente entender e aprender o que que estava me faltando para eu alcançar, tipo uma, assim, mais de 35 questões na prova, eu cheguei nessa seguinte conclusão. Vou já te falar como é que eu fiz, mas antes disso eu quero te pedir por favor para você se inscrever nesse canal, porque eu já tinha gravado esse vídeo ontem, mas eu editei, quando eu fui terminar de editar ali eu acabei apagando todos os arquivos e aí tô aqui regravando de novo, então só por isso por favor, deixa um like, compartilha com seus amigos que tem dificuldade em humanas ou que a gente não sabe o que estudar, e por favor, deixa um comentário aqui, gente, porque o seu feedback é muito importante para mim, eu levo todos os comentários em consideração, e é isso aí, estou com uma meta de chegar a 12 mil inscritos até o Enem, depende da ajuda de vocês, conto com todos vocês, basta se inscrever aqui, ativo as notificações para você ser notificado de todos os conteúdos que chegarem aqui em primeira mão, e é isso. A primeira coisa que eu percebi é que eu não sabia nada sobre história geral, afinal, nos anos anteriores, eu assisti muito vídeo de pessoas falando o que que era, assim, o que que mais caía em história. Logicamente, todo mundo sabe que o que mais cai é a história do Brasil, então eu fiquei pensando, não, só preciso acertar as questões que mais caem, porque são as questões mais fáceis, e fiquei nisso. E sendo que vinha uma questão, assim, de história geral, eu tentava interpretar, mas sempre eu errava, porque eu não tinha base mesmo. Esse fato teve interferência até mesmo para o meu estudo de história do Brasil, porque ficou um estudo muito quebrado, assim, muito meio que sem nexo, porque a história geral, e a história do Brasil, elas têm muito nexo em muitos conteúdos, em muitos assuntos. Então, quando você está vendo, por exemplo, alguma coisa que aconteceu no Brasil, da história do Brasil, que tem relação internacional, então você meio que não sabe o que aconteceu, porque você não viu a história anterior, aí fica uma coisa muito quebrada, e as questões, ela não quer saber. Cai tudo, assim, entrelaçado, e aí você acaba errando, às vezes, um assunto que você achava que você dominava. A segunda coisa, era um erro muito grande que eu tinha, que eu pensava que as questões de filosofia dava para fazer por interpretação de texto. Normalmente, as pessoas têm medo de filosofia, porque falam que a filosofia é a parte mais difícil das ciências humanas. Eu acho que não, eu acho que filosofia é a parte mais fácil mesmo, até porque tem poucos filósofos, de vez em quando cai uma questão que é muito específica, mas a maioria dá para você fazer, sim, por interpretação de texto. Mas, eu vou falar uma coisa depois aqui de filosofia, que é muito importante, então fica até o final desse vídeo. Terceira coisa, e essa é uma coisa mais atual, eu tenho muita dificuldade na parte de geografia física, mas eu comecei a perceber que a minha dificuldade mesmo é porque eu tenho preguiça de fazer os exercícios. Então, praticamente é isso, preciso fazer mais exercícios de geografia física. Vou falar aqui algo geral sobre as quatro disciplinas que caem ali na prova de ciências humanas. O que é que eu penso sobre isso? Gente, eu sei que falta pouco tempo para o Enem, eu não sei se vocês têm tempo para assistir todas as aulas ali e ver todo o conteúdo de Humanas, porque realmente é um conteúdo muito denso, é um pouco pesado, assim, para ver tudo agora. Eu acho que dá tempo, mas a gente tem outras matérias para ver, então, isso vai muito de você. Mas eu penso o seguinte, quando você ignora alguns assuntos ali da história, como eu já falei, o nosso aprendizado fica muito quebrado, então, é uma coisa assim que se cair um detalhe na questão, você pode errar porque você não viu a história direito. Você vai para o simulado, você sempre erra aquelas questões e você não volta para ver o conteúdo, então fica muito difícil realmente de você aprender. Até mesmo no Enem, quando você estuda só o que mais cai, aí você chega na prova, você se depara com aquele monte de conteúdo novo que você não viu, e você vai caçar as questões ali que você estudou e acha que domina e não tem a questão na prova, você meio que começa a se desesperar, porque aquilo que era garantido não está mais. Foi isso que aconteceu no ano passado comigo e assim com muita gente. Cadê a Era Vargas? Cadê a Ditadura Militar? Cadê mais uns 10 conteúdos que sempre caiu na prova que não estão? Muita gente perdeu muitas questões porque ficou preso ali e não caiu. Eu acredito que o que mais cai, sim, você deve ter tudo aqui na palma da nossa mão, você deve realmente fazer aquelas questões com propriedade, mas você não pode esquecer do geral, porque uma coisa auxilia a outra. Agora, se você me perguntar, dá tempo de ver tudo para humanas? Mas assim, eu acredito que depende muito da bagagem de conhecimento que você tem. Eu, por exemplo, já vi muita história no Brasil, então eu estou finalizando agora a parte de história geral e a parte de história do Brasil, eu só vou revisar aqueles assuntos assim que eu acho que eu não lembro. Então, dá realmente para eu ver, eu acho que sim na parte de história e filosofia, se eu já finalizei praticamente, geografia física, eu preciso ver muita coisa, mas agora a parte de geopolítica e dos outros assuntos ali, tipo de agricultura, para mim está ok, então só vou dar uma leve revisada mesmo. Mas isso depende muito, como já falei, de você. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, assim, eu não sei se isso depende de cada pessoa, eu não sei se dá tempo. Realmente, gente, eu não sei o que indicar. Se você quer um curso, por exemplo, que seja medicina, assim, eu indicaria que você visse todo o conteúdo. Agora, se você quer um curso que é não tão concorrido, não sei se você precisa ver tudo, eu acho que dá assim para ir com o que mais cai. Mas, por favor, não cai na besteira de ficar preso ou isso, não dá para ver isso nesse ano, no outro ano você vê tudo de novo. É tudo certinho. Agora, se você quer fazer um curso, por exemplo, de direito, que tem peso 12 para ciências humanas, tenta ver ao máximo isso aqui, você tem que trabalhar realmente no que vai te dar a nota, tem que trabalhar nos pesos. Agora, sobre estudar por questões, eu vou indicar um amigo meu aqui, que ele já fez vídeo específico sobre isso, que é o Felipe. Ele já acertou 40 questões no Enem, ele tem muitas dicas de ciências humanas lá, não somente de ciências humanas, mas de matemática, de todos os conteúdos lá, realmente, o canal do Felipe é muito bom. Eu sempre estou assistindo todos os vídeos e comento lá, provavelmente você vai ver um comentário meu se você chegar em um vídeo dele lá, porque realmente sou muito fã, assisto todos os vídeos, e eu super indico. Ele fala aqui como que você pode estudar por questões, só por questões mesmo, assim, depois de você ter visto todo o conteúdo. E também tem uma dica muito boa de humanos lá, que, gente, aquela dica é muito boa mesmo, eu sempre acerto muitas questões de simulados, elas sempre me garantem algumas questões, e vai lá para você ver essa dica, basta você ir no canal do Felipe, vai estar o link aqui no card, e também vai estar aqui na descrição o canal dele, vai lá que é muito bom. Eu acredito que estudar por questões dá certo para quem já viu todo o conteúdo. Por exemplo, assim, vai ver uma questão no simulado que está no meio do seu cronograma ali, no meio das coisas, e você não viu nada, aí você vai ter que voltar no anterior, para ver o anterior, para ver o anterior, para ver o anterior, e aí quando você pensar que, não, você vai ter que ver tudo do início mesmo ali, porque você não vai conseguir responder as questões. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas peraí, por exemplo, pensa comigo, lá no início da história geral, tem o negócio do Egito lá, aí depois já tem a Idade Média, aí pensa comigo, você viu uma questão de Idade Média, você não sabe o que fazer, porque você não viu o conteúdo. Para você ver esse conteúdo de Idade Média, para você entender a Idade Média, você tem que ver o que veio anterior a isso, o que veio anterior a Idade Média, veio a Antigua Idade, então, assim, mano, veja logo tudo de uma vez, que é mais fácil. Resumindo tudo o que eu falei, vai ficar um estudo quebrado, vai ficar um estudo um pouco defasado, então é melhor que você veja tudo logo, que fica muito legal. Aproveitando essa deixa, eu, por exemplo, os meus conteúdos de Sociologia e Filosofia, eu praticamente já finalizei, então não tem por que ficar botando na teoria, e ficar vendo tudo de novo, o que eu faço? Eu estudo por questões, pego simulados, não vou sair caçando questão de Filosofia e Sociologia, só para fazer elas, não, eu faço uns simulados mesmo, reviso isso, aí quando eu ergo, eu dou uma olhadinha na minha teoria, que eu já tenho ali os meus resumos, eu já tenho uma lidinha ali, pronto, já era, lembrei, tá ok. Gente, eu quero perguntar para vocês, que medo é esse que vocês têm de Filosofia? Tem muita gente que acha que Filosofia é chata, e a Filosofia é cansativa, eu acredito que Filosofia é uma parte das Ciências Humanas que é a mais linda que tem, porque você vê aquele monte de pensamento crítico dos filósofos, dos sociólogos e tal, você vê eles, um alfinetando o outro, por exemplo, ali, Aristóteles foi contra a ideia de Platão, São Tomás de Aquino, São Agostinho, um tinha o ideal aristotélico, outro tinha o ideal platônico, você meio que está sempre revisando ali, você vê, por exemplo, Kant, indo contra as ideias de Descartes, você escolhe como falar, mas o que a gente percebe? Que a gente sempre está revisando, porque um filósofo vai falar um do outro, aí o professor sempre fala, olha, o filósofo tal, ele está indo contra a ideia desse aqui, aí, quando você pensa que não, você está revisando a aula anterior, e pegando conteúdo novo, aí você vai para outro conteúdo, ele vai falar desse outro filósofo, porque esse filósofo novo vai criticar o antigo, então você meio que está revisando sempre, é muito difícil de você não lembrar. Fora que você entender filosofia, vai te dar um monte de repertório para alusões do Enem, então, assim, é por isso que eu não me preocupo com qual vai ser o tema, porque não importa o que vai ser o tema, eu vou ter minhas alusões coringa, eu vou ter esse monte de repertório de história, de filosofia, de sociologia para jogar ali, então, o tema da redação vai ser só uma consequência que eu vou ter que fazer ali na hora. Gente, para a parte de filosofia, dá para você fazer muitas questões por interpretação de texto, mas nem todo se dá para fazer, então, quando você sabe, por exemplo, o comando, quando você sabe, quer dizer, o conteúdo da questão, o pensamento do filósofo, você já pode muitas vezes ir direto para a alternativa, não precisa nem você ler o enunciado, que são os textos lá, e tal, os textos básicos que ele dão para você interpretar, se você sabe o que o filósofo falou, você já vai direto, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, de questões de interpretação, outras questões que você já pode fazer direto, e vou mostrar aqui para vocês. A questão que está aparecendo na tela, eu não vou mostrar tanto nas questões, porque o vídeo já está grande, mas olha essa questão, nessa questão, se você soubesse que Demócrito falava sobre os átomos, que a máxima dele é sobre átomos, então, você não precisava nem ler todo esse texto, bastava você ir direto para a alternativa, que a alternativa seria a letra E, as demais alternativas não tem nada a ver. Essa outra questão aqui, se você soubesse qual o significado dessa imagem aqui, basicamente, essa imagem diz que outros nativos estão escravizando outros índios, então, a resposta aqui seria, o uso de nativos para aprisionamento indígena. Outra coisa aqui, sobre o nazismo, a imagem se refere ao antissemitismo, prática aqui, no contexto do governo nacional socialista da Alemanha, contribuída diretamente para aqui. O que tem a ver com isso aqui? Olha, palavrinha mágica aqui, supremacia ariana, não precisava de muita coisa também. Agora vamos falar de plataforma de estudo, se você deve assinar agora, eu acho que, gente, eu acho que você, se você tiver condições e quiser assinar, assina, mas tem ali aquela plataforma descomplica, que você pode ter acesso à plataforma de graça, mas se você tiver o número da Claro, então vai lá, não é propaganda não, mas se você não tem condições, vai. Mas o que eu indico para vocês mesmo, para a parte de história, eu indico muito essa playlist lá do Walter, do Se Liga Nessa História, se você puder adquirir o curso, ótimo, assim é muito bom o curso mesmo, o curso é muito completo. Agora, para sociologia e filosofia, eu indico o canal do Pedro Renó, que é o do canal Parabólica, realmente o cara é muito bom, assim, eu tinha essa mesma visão de que, nossa, filosofia é muito chato, mas ele explica de um jeito que realmente vai te fazer amar a filosofia, hoje, o que tem me garantido muitas questões ali, é a parte de filosofia, filosofia e sociologia se tornaram realmente o meu xadózinho, então, assim, o canal do Pedro Renó é muito bom, para a geografia, eu vou indicar ali o professor Descomplica, que é o Hansen, ou Hansen, não lembro o nome dele, mas, assim, ele é muito bom também, e tem os professores aí, gente, a melhor plataforma para você, é aquele professor que vai conseguir, é, te explicar o conteúdo, pode ser qualquer pessoa da internet, que não é professor, mas ele explicou o conteúdo de forma direitinho, assim, o que vale é que você entendeu, muitas vezes a gente fica preso naquelas grandes plataformas, que elas tem um grande status, um grande nome, mas quando você vai para a plataforma, nem tudo aquilo ali, isso acaba quebrando as suas expectativas, então, fica naquele que você realmente acha que, está entendendo a matéria, falar para vocês como é que eu estudo Ciências Humanas, é bem simples, antes de eu ver uma aula, eu pego um resuminho na internet, pesquiso lá, por exemplo, vou estudar Guerra Fria, aí pesquiso lá, Guerra Fria Resumo, aí aparece ali as principais coisas, do que vai cair ali no, da aula que o professor vai dar, né, porque já é um resumo, então você vê as coisas principais, então eu já vou para a aula, sabendo o que vai cair, o que é mais importante, então eu dou essa lida no resumo bem rápido mesmo, eu não escrevo nada, eu só leio, entendo, e aí assisto a aula, e o professor vai falando aí, conforme ele vai falando as coisas, eu vou lembrando, vou anotando as coisas mais importantes que eu tenho, faço o meu próprio resumo, e pronto, assim, para mim dá certo, pode ser que para você não dê certo, mas, assim, eu gosto de fazer isso, a dica gente, é que depois de você ver o conteúdo, você tem que fazer muitas questões, você tem que fazer listas de questões, é muito difícil encontrar listas de questões para humanas, mas, vai lá naquele Instagram que eu já falei, no Instagram, no Foco no Jaleco, tem lá no, um drive lá, que tem muito material bom, então você pega bastante simulado lá, você consegue treinar, tem simulado para o ano inteiro, o que não vai faltar lá é simulado, faça simulado, faça bastante questões, você vai sim conseguir pegar, o nível da prova ali, quer dizer, o formato das questões, e você vai ver que tudo se repete, afinal, a parte das ciências humanas, não tem muito o que inventar, não é como a matemática, por exemplo, que eles vão ficar inventando um monte de jeito ali, para jogar as matérias para a gente, até na matemática se repete, então, assim, as coisas humanas é, tipo assim, pior, se repete muito as questões, e são falas históricas do mundo, o que é aquilo para cair, é o que vai cair, gente, não tem que inventar. Falei sobre simulados, simulados, eles servem para a gente analisar os nossos erros, e trabalhar em cima disso, não adianta você ficar fazendo muito simulado, e depois que você terminou o simulado, corrigiu ele, assim, só para ver o que você acertou, e aí você deixou o simulado para lá, e não viu o que você está errando, os simulados servem realmente como uma grande revisão para a gente, então, façam os simulados, revisem os simulados, trabalhem em cima dos erros de vocês, por favor, não fique pensando que eu estou fazendo esse vídeo para me mostrar, porque assim, o meu número de questões não é tão bom assim, eu resolvi fazer esse vídeo só para, sei lá, tentar abrir a mente de quem está tendo o mesmo problema que eu tive, mas se, como eu já falei, se dá certo para você estudar desse jeito, muito bom, continue estudando do jeito que você gosta, do jeito que dá certo para você, a minha dica não é suprema, e você faz o que você quiser da sua vida, assim, mas eu estou falando uma coisa que dava errado para mim, e que eu reverti isso, e que tem dado certo agora, então, a ideia desse vídeo é que você saia dele pensando que, se prendendo que mais cai, é bom, mas não é tão interessante, que é bom realmente você ver todo o conteúdo, para você entender com firmeza, as questões, você entender os contextos, e isso vai te ajudar muito, e te auxiliar muito na prova, e até para o seu conhecimento geral mesmo, por hoje, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, gente, releva qualquer besteira que eu falei aqui, e eu só vou te pedir mais uma vez, para você se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, deixe aqui um comentário aqui embaixo, deixe um like também, porque isso ajuda muito, a YouTube entender que vocês estão gostando, e que ele vai recomendar para as pessoas, se você não gostar desse vídeo também, você pode deixar um like, um dislike, aí está tudo bem, eu não ligo, e é isso aí, até um próximo vídeo, tchau. Se você chegou até essa parte do vídeo, parabéns, eu realmente gosto muito de você, aqui está o meu cronograma de filosofia, eu estou usando aquele, do Felipe Araújo lá, tá, essa aqui é a parte de filosofia, aqui tem a parte de sociologia, tem muita coisa aqui, que realmente você não precisa ver, desse cronograma, aqui como por exemplo, constituição cidadã, e um monte de coisa aqui, mas os principais que eu indico, é vocês verem realmente os sociólogos, tá, vamos lá, a parte de geografia está texto, tem bastante coisa aqui que eu vi, que eu entendo, então eu não estou dando enfoque para isso agora, porque nos simulados eu acerto, e eu lembro de muitas coisas, então eu só vou dar uma leve revisada, eu estou preocupado mesmo, é com geografia física, que é essa parte aqui, para vocês verem aqui, que eu vi poucas coisas, isso aqui eu vi, isso aqui também, então realmente o meu cronograma de geografia está triste, aqui eu lembro bastante coisa, só vou dar uma revisada mesmo, não estou preocupado, e aqui, a minha parte de história geral, eu estou vendo a parte de história geral, eu estou quase finalizando ela, para vocês verem que era para eu ter finalizado, a segunda guerra mundial, até dia 8 de agosto, e hoje nós já estamos quase em outubro, e eu vi guerra fria ontem, inclusive, está faltando eu marcar isso aqui, ok, mas é isso aí, a parte de história, de história de boazia, como eu falei para vocês, eu tenho uma base, então, vai ser bem mais fácil para eu ver, porque eu já tenho essa base, e é isso gente, esse é o meu cronograma para vocês, e esse é o vídeo, e até mais. e aí, vencemos,